E aí galera, beleza? Meu nome é Daniel de Uberaba, Minas Gerais. Estou aqui para mostrar a skin aplicada no PS4 da Pop Arts Skin. É um produto de excelente qualidade e que dá outra cara para o videogame. Muito show de bola. Fácil de aplicar e fica show de bola mesmo o videogame. Então quero só agradecer a Pop Arts Skin pelo produto de excelente qualidade, pela entrega rápida e é isso aí. Valeu!